A Polícia Militar do Pará, especificamente o Batalhão Araguaia, que é o batalhão aqui em Redenção e que tem uma abrangência em toda essa grande região aqui no sul do estado tem algumas ações específicas para esse momento chegando aí a 25ª Exopolo Carajás, a Feira Agropecuária de Agronegócios aqui em Redenção, de grande porte, uma festa de vulto nacional e logo em seguida temos aí também o período de veraneio conversamos com o Tenente Coronel Alves, que é o comandante aqui do Batalhão Araguaia do 7º Batalhão de Polícia Militar dessa região e ele nos passou algumas informações Existe hoje um trabalho específico, nós temos aqui aproximadamente a 25ª Exopolo Carajás é uma feira agropecuária de grande porte Existe alguma ação específica sendo preparada para esse período agora? Sim, a gente vai atuar na área externa do evento e a fim de proporcionar à população que vai frequentar o evento a segurança necessária é um evento de grande porte tendo em vista que nos últimos dois anos a gente não teve esse evento na cidade então vai atrair muita gente, como você falou, da região dos municípios, dos distritos vizinhos para cá e a gente já prevendo essa situação já está planejando um policiamento condizente com esse público que vai vir para cá então a gente está preparando toda uma estratégia de policiamento para que as pessoas possam curtir sem se preocupar com serem vítimas de determinados delitos então vamos ter policiamento a pé ali onde a gente conhece por ser pecuarinha ali na frente, na Avenida Brasil e também no entorno, por fora, muita movimentação de veículos ao entorno do local do evento então nós vamos fazer esse monitoramento tirar de circulação esse pessoal que está almejando praticar crimes contra as pessoas a gente observa muito em outros eventos furto de motocicleta, até mesmo assalto ali por fora, na Avenida Brasil então a gente vai combater essa situação para que não haja mais então a gente está com o aparato todo já montado em parceria com o Sindicato Rural para que a gente possa garantir ao cidadão um bom evento E logo em seguida, o mês de julho também está chegando e é a época de veraneio nas cidades de Ribeirinhos aqui em Santa Maria dos Barrios, Conceição do Araguaia o Batalhão Araguaia aqui, ele tem alguma ação específica para quem fica na cidade para as casas que ficam, às vezes, vazias na cidade por um período mais prolongado existe alguma ação também específica sendo preparada? Sim, a gente vai intensificar também o policiamento já avisando essa questão muita gente viaja e deixa as suas casas de vizinhos e tal é uma recomendação nossa se a pessoa tiver uma pessoa de confiança que mora lá para pedir para olhar e tal, é importante mas a gente vai intensificar também principalmente na periferia a gente estará intensificando o policiamento já avisando essa questão e orientar as pessoas que tomem os devidos cuidados quando forem para os balneários deixar alguém sempre da família ou então amigo de confiança para que possa estar passando na sua residência verificar se está tudo ok e caso seja detectada alguma situação que entre em contato com a polícia nos nossos canais nós temos um 9-0 além do 9-0 cada viatura tem um telefone então a gente está enfrentando um problema de logística já estamos correndo atrás disso aí para deixar o telefone em condições para a pessoa ligar e tal porque às vezes o 9-0 tem a fila de espera e a pessoa está em determinado setor liga para a viatura diretamente e a viatura às vezes está próxima do local da ocorrência então a gente observa muito essa rapidez no atendimento das ocorrências com o advento desse telefone em cada viatura então a gente vai manter essa estratégia que é importante também além do 9-0 e a rede social arroba batalhão araguaia que estamos já batendo 7 mil seguidores tem um engajamento muito bom a gente sempre interage com a população dando sugestões respondendo perguntas então a gente está sempre mantendo esse contato direto com a comunidade que é o nosso principal objetivo então também assim foi bom o senhor falar as redes sociais da polícia militar aqui em redenção arroba batalhão araguaia e a pessoa pode até fazer alguma denúncia algum comunicado ou alguma dica às vezes uma investigação eu estou sabendo que chegou fulano por ali ela pode fazer isso através do direct também nas redes sociais é o que tem acontecido a gente recebe muita denúncia muita demanda de rondas olha no meu bairro não está passando viatura retenção cresceu então a gente já direciona onde é que você mora onde é que você mora? pegamos o endereço o perímetro e a gente procura dar a resposta nos stories estão passando aqui na sua rua então essa interação é importante a gente faz isso aí esse trabalho denúncias pode ficar tranquilo que a gente não vai divulgar quem denunciou e vai trabalhar as informações que são repassadas como tem acontecido isso que você falou é verdade o pessoal passa denúncia mesmo reclamações a gente não quer só elogio não quer só demanda quer que sejam apontadas as falhas para que a gente possa trabalhar e assim entregar um um serviço de melhor qualidade para a população esse que é nosso esse principal objetivo as suas palavras finais uma recomendação para a população de redenção para os telespectadores do canal 17 e Rede TV que conte com a polícia militar a gente nunca espera que se precise da polícia militar que chegue a esse ponto no entanto nós estamos sempre prontos para atender o cidadão da melhor forma possível temos nossas falhas mas a gente procura sanar de acordo com as demandas que vão aparecendo então contem com a polícia militar de redenção em região a gente cobre pau d'arco casa de tábua e cumaru do norte então toda essa região a gente tem responsabilidade em prestar um bom serviço é isso que a gente quer que a gente tem que é um bom serviço que é um bom serviço é um bom serviço que é um bom serviço A CIDADE NO BRASIL